Amor, amor, cinquentinha agora, se você acertar o nome dessa fruta aqui. E aí, Nath, sem olhar pra que é, viu? Tá na ponta da língua, tem um que tem calda, não tem? Oi, olha aí, vai. Qual o nome dessa fruta? Tem um que tem calda, tem assim, sei que tem... Rapaz, esqueci. E aí, galerinha, comentem aqui embaixo. Eu sei, é porque eu esqueci. E aí, tá na ponta da língua também, Nath? Nem... Eu não tô lembrando, não. Sério mesmo? Eu sei o que é. Tem calda também, tem lata, se eu não me engano, em calda. Rapaz, cinquentão. Pra comer com pão aí, uma mortandela. Já sei. Já sei. Vai pagar meus cinquenta. Bom, se você acertar aí os seguidores aqui confirmar, te pago. Agora, se o seguidor acertar, eu faço o Pix, é pro seguidor. Que seguidor, rapaz? Eu vou acertar? Rapaz, tem certeza. Eles vão pesquisar e eu não pesquisei, não, é? E aí, Nath? Chuta aí. Nada mais que justo, né? Qual é, Nath? Começa com o B. Já sei. Tchau. Muito obrigado.